No vídeo de hoje, mas eu achei muito decepcionante Ela gostou A tradução da Páscoa aqui dos Estados Unidos Ó, tem um presentinho pra você Olha que bonitinho que fica Uma facada, um passarinho e Páscoa é coelho É mentira Não gostei Muitas coisas que eu sinto falta no Brasil Mas especificamente Nessa época do ano, essa época de Páscoa Eu sinto muita falta de entrar no mercado E ver aquele mundo encantado Dos ovos de Páscoa Em cima Por quê? Ao invés de ficar aqui falando Vem cá que eu vou mostrar pra vocês uma coisinha Essa é a Páscoa do mercado dos Estados Unidos Cadê os ovos de Páscoa no teto? Cadê? Tem nada Não tem Só tem ovos de mentira, ovos de plástico Enganação É, é isso Eles não fazem ideia Do que amar Páscoa De verdade Com ovo de Páscoa Oh, saudade daqueles Kinder Ovo Ver o Rocher Minha nossa Tudo Esse aqui é lotado Não Essa é a Páscoa Esses são os ovos de Páscoa Gringos, gringos Grandão Grandão, hein? Caráter Nossa O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos experimentar Ovos de Páscoa Gringo É o que temos, né, gente? Essa é a nossa realidade Não, em detalhe que é tipo assim É este Esse corredor Tá? Com chocolate Isso que vocês estão vendo E acabou Aqui já é coisa de bolo, assim Não é mais na categoria de Páscoa, né? Se bem que Olha que bonitinho Essa daqui é Gingerbread House Eu sempre compro isso aqui pra fazer no Natal Tem pra Páscoa Ó Isso aqui é o que? Mini Eggs Ah, esses são gostosinhos Eu comia quando era criança Então vamos pegar O que mais parece Ovo de Páscoa Daqui E levar para experimentar Então qual que é a tradução da Páscoa Aqui nos Estados Unidos? Você pega esses ovinhos de plástico E você enche ele com essas balinhas De chocolates bem pequenininhos E você esconde Pelo gramado Eu vou colocar aqui um videozinho pra vocês verem Da minha Páscoa Quando eu era criança aqui Procurando com as minhas irmãs Meus amigos Os nossos ovinhos de plástico Então essa é a tradução daqui Não existe Páscoa Igual no Brasil Com os ovos de Páscoa Essa é a Páscoa daqui Se você quiser vir para os Estados Unidos um dia Passar Páscoa Esquece aqueles ovos de Páscoa Não existe É isso Acabou Comprinhas feitas Vamos voltar pra casa então Vou mostrar pra vocês E vou experimentar também As nossas coisinhas de Páscoa Então assim Se você mora fora do Brasil também Me conta aqui Qual que é a coisa que você mais sente falta Nessa época da Páscoa Especificamente O ovos de Páscoa que você sente mais falta Pra galera do Brasil Qual que é o seu preferido Eu preciso confessar que Eu tava falando com a minha mãe E eu fiquei surpresa com os valores Dos preços de Páscoa no Brasil Foi assim Uma facada Parece que a cada ano duplica Eu não consigo imaginar Que tem ovos de Páscoa de 100 reais Como assim Tipo Quando eu morava aí Há 10 anos Atrás Não era esse preço não Quer dizer Como diz eu acho Pelo que o meu nome Não era esse preço não A minha mãe me mandou O ovos de Páscoa Mandou o Kinder Que é o meu preferido Mas não Deu nem um tempo De esperar a Páscoa Gente Eu já abri Tipo assim Na hora que chegou Aí veio uma sereiazinha Uns brinquedinhos Aí fica lá na minha Na minha mesa Quando vocês verem uma sereiazinha É do Kinder Nossa Olha só O cabelo tá todo voando assim Meus baby hairs Que tão crescendo Então enfim Gente Bora lá Vamos pra casa Vamos experimentar essas coisas O Charliezinho tá lá E um desses Veio com um presentinho Pro Charlie Que eu acho que vai gostar Então Vamos lá Nos vemos Assim que chegar em casa Tem um coelhinho Da Páscoa Aqui ó Que tá louco Pra participar Do vídeo né Você tá louco Pra experimentar Mas isso daqui Não é de cachorrinho Nem adianta Pegar minha blusa Não é de cachorrinho Charlie Bom então Eu tô aqui Com todas as coisas Eu tentei pegar O máximo de coisas possíveis Que lembrem a Páscoa Mas chega próximo Do nosso Do Brasil E também Com as curiosidades Misturada com A cultura dos Estados Unidos Então Primeiro de todos Porque esse aqui Vai precisar do forno Eu peguei Este daqui Que é uma bolachinha De coelhinho Essa marca aqui Pillsbury Ela é muito famosa Que tem pão Tem cookies Tem tudo que vocês imaginam E é super fácil Porque é literalmente Você pegar e colocar no forno Até o pão Vem uma latinha Você coloca no forno Para o pão caseiro em casa Então Vou colocar esse no forno Pra gente poder experimentar esse Assim que ficar prontinho Ai que bonitinho Olha só Todos com carinho de coelhinho Prontinho Enquanto o nosso Cookizinho Tá no forno Vamos experimentar As outras coisas Este daqui É um Oreo Que tinha lá É um Oreo De donuts Mas falaram que é Edição especial De Páscoa Então Vamos experimentar Este aqui pra mim Não tem nada a ver Com Páscoa Mas se tá lá A gente experimenta Já abri a embalagem Tudo errado Ai que beleza É de Toshi Leite Será Nossa O cheiro é muito gostoso Dá pra ver que ele tem Dupla camadinha Olha Aqui ele é bege Do outro lado Ele é rosinha Com os cofetes Vamos ver Eu gosto de experimentar assim Pra pegar bem a cobertura Vamos ver Tem gosto de donut mesmo Nossa que delícia Caraca Eu acho Que esse é nos meus Oreos Preferidos Vou dar nota 10 Pra esse aqui Se você ver Esse Oreo aqui No mercado De Strawberry Frosted Donut Compra Nem pensa Amei Incrível 10 Próximo Próximo é Este ovo de Páscoa Gente dá até vergonha Vocês com os ovos de Páscoa Incríveis Aí eu apareço com o que? Com um de plástico Porém é com minha bala preferida Skittles Então Vamos ver se tem algum sabor diferente Se é diferente Ou só Só colocaram dentro de Um ovo de plástico Então vamos ver Nossa que decepção É literalmente ó Só os Skittles Aqui dentro Sabor normal Daqui eu vou dar nota 1 Porque com o preço desse daqui Eu compro um pacote desse tamanho De Skittles Tipo Valeu nada Pra quê? Só pra um negócio plástico Não gostei Próximo Esse daqui foi um dos mais pertes Que eu consegui de ovinho de Páscoa Chama Mini Robin Eggs Quando eu fazia escola aqui Lá na primeira Segunda série Eles davam macarrão pra gente E uma caixinha de leitinho Igualzinha a essa Pra gente tomar Hum Ela é um chocolate chamado Whopper Quer ver? Ele é chocolate Com um waferzinho dentro É gostoso Sim, achei bonitinho Achei fofo Vou dar nota Nota 5 Porque a embalagem tá fofinha Mas chocolate tá a mesma coisa Próximo Próximo esse daqui Que não tem nada a ver com Páscoa Páscoa eu penso o quê? Em coisa doce Fantástica fábrica de chocolate Ai me vem a Pringles Querendo o quê? Querendo ir junto aí, né? No lance da Páscoa Eu que não vou ficar de fora Ele lançou aqui, ó Pringles De Páscoa Tem um ovo de Páscoa É doce? É Pringles doce? Não sabemos É só Só tá pagando pela embalagem? Porque foi o dobro do preço do normal Só paga pela embalagem? Vamos ver Gente Tem gosto De algodão doce Mentira Quem dera Mentira Normal Não tem nada a ver com Páscoa Então vou dar nota 1 Não Próximo É este daqui Que tinha um monte desses lá Cheio de coelhinho Este daqui, ó Se chama Red Vines É uma bala muito famosa Aqui nos Estados Unidos Vocês com certeza já viram Em algum filme Esse de comédia Adolescente Sempre tem E este daqui tem Os coelhinhos da Páscoa Bonitinhos Nossa Cheiro de framboesa Frambuesa Ó Ele parece uma cordinha Tem textura de plástico E este um cheiro de framboesa Bem gostoso Vamos ver O cheiro é maravilhoso Mas o gosto é horrível É só pra você fazer aquelas fotos Assim, bem Tumblr Eu achei que ia ter um gostinho de framboesa Gostosinho Vamos ver O próximo tem que ser bom Este daqui eu vou dar nota 1 Porque nem o gosto de framboesa teve Se tivesse o gosto de framboesa Nossa nota seria maior Estes bread chiquezinhos de Nutella Este daqui já existe no dia a dia Mas, ok A gente cai no marketing Porque eles colocaram um coelhinho E a gente tá procurando coisinhas de Páscoa, né Então é o que É o que tem pra hoje Aí você coloca aqui dentro Nossa Não, este aqui vai ser maravilhoso Nota 10 Porque, né Nutella Ele chegou Próximo é este daqui Que são Kisses Strawberry Ice Cream Cone É edição ilimitada também Que eles colocaram agora aqui na época de Páscoa Amo chocolate Kisses E eu amo tudo que tem a ver com morango Então este aqui tem tudo pra ser incrível Eu nunca experimentei este sabor Que é de sorvete de morango Nossa senhora Sabe que tem cheiro daquelas balas de iogurte Se o gostinho também é, né Porque as vezes o cheirinho é maravilhoso Mas você come e não tem nada a ver com morango Hum Incrível Nota 10 Incrível Cheirinho maravilhoso Tem um gostinho de morango Ele tem uma crocânciazinha Como se fosse tipo uns pedacinhos Como se fosse o cone do sorvete A casquinha Amei Maravilhoso Este daqui é um clássico da Páscoa dos americanos Toda casa aqui na época de Páscoa Você vai encontrar Este daqui era lotado na minha casa quando era criança Que se chama Peeps Este daqui é meio que o símbolo da Páscoa daqui Aí você me pergunta Mas calma aí É um passarinho E Páscoa é coelho Também nunca entendi Fazer essa pergunta com minha mãe quando era criança Até hoje não obtive a resposta Se você entender o que um passarinho tem a ver com o coelho da Páscoa Deixa nos comentários que eu quero saber Tem cheiro de algodão doce Ó Que bonitinho que eles são Aí a gente pega um e sempre eles ficam grudados com o outro Consegui Ai que bonitinho Tem que usar um pouco a imaginação Tem que usar um pouco a imaginação pra ver que é um passarinho Mas é um passarinho Vamos ver se tem alguma Se tem gosto de algodão doce Tem mais gosto de morango do que algodão doce Mas é muito bom Eu sou suspeita porque eu amo esse marshmallow Pra mim esse daqui tem gosto de infância Tem gosto de Páscoa pra mim É Eu adorava procurar esse daqui Pra colocar na minha cestinha Então esse daqui eu vou dar nota 10 Porque é nostálgico E desculpa que a luz tá mudando gente Eu vou tentar acender esse daqui É porque o sol acabou de se pôr Então tá mudando um pouquinho tá Próximo Esse daqui foi o mais próximo Que eu encontrei do nosso ovo de Páscoa do Brasil Meu ovo preferido no Brasil É o Kinder e o Ferreiro Rocher Esse daqui eu nem vou abrir Eu vou dar esse daqui pro Davi Porque ele ama ferreiro Então assim Vou dar nota 10 Porque é o que nós temos aqui É o mais próximo que eu teria do ferreiro do Brasil Esse foi o mais próximo que eu cheguei Do outro de Páscoa brasileiro Próximo Esse eu surtei quando eu vi Eu achei muito fofo E o Charlie vai ganhar o presentinho também Que é uma caixinha Eu falei Nosso preferido são o que? Ferreiro e Kinder Nossa, tô tipo cantando música de casamento Que aborantinho Meio com o meu cinho Pra mim parece um macaquinho Uma ovelhinha Não sei Charlie vai amar Então olha É uma caixinha Que ela vem com 12 chocolates Só 12? Vamos ver Aqui atrás da caixinha Tá escrito assim Parabéns no seu novo amigo Aí ó Aqui você coloca um certificado de adoção Você coloca o nome dele O aniversário A cor dele Qual que é a historinha de Ninar preferida dele E a musiquinha preferida Ai que bonitinho Vou dar pro Charlie Assim que eu terminar aqui Essa zoninha A gente vai ver a reação dele Se ele vai gostar Então vem com este presentinho Achei que ia ter cheiro de Kinder Não tem cheiro de nada Não Nossa que facada Foi 10 dólares isso Tá? 10 dólares Vou mostrar pra vocês Quanto de chocolate veio aqui dentro Tá bom? Uma caixinha desse tamanho Preparados? Propaganda enganosa que chama né? Gente, nem pra vir Tipo aqueles Eu achei que ia vir aqueles Kinder ovo mesmo Sabe? De ovinho Aqui não pode ser do Brasil Que tem brinquedinho Aqui é proibido vender Alguma coisa que você come Com brinquedinho dentro Mas eu achei que pelo menos Aquele Kinder Joy Nossa que decepção Kinder ovo Vamos experimentar Vamos ver sim Vai que isso daqui também É uma enganação Nem é Kinder Kinder tem que ser aquele branquinho Por dentro Toda aquela experiência Tipo uma barrinha de chocolate Normal Maravilhosa Chocolate em si Nota 10 Kinder é incrível Maravilhoso Pela experiência Eu dou nota 6 Adorei que venha isso daqui Achei muito bonitinho As crianças vão pirar Mas eu achei muito decepcionante Pro tamanho da caixa Só vinha isso daqui de chocolate Pelo menos o Charles Deu bem Ó Tem um presentinho pra você Que veio no chocolate Sete Tá bom? Olha É pra você É uma ovelhinha Olha que bonitinha Você gostou dela? Ó Você amou É uma ovelhinha pra você Ou um macaquinho Eu não sei ainda o que que é Mas talvez é um macaquinho É pra você Tá bom? Feliz Páscoa pra você E ó Pra complementar Vou colocar uma coisinha de Páscoa Também em você Tá bom? Vamos ver Assim, olha Feliz Páscoa Agora eu vou ali no forno Pegar os nossos cookies Então tô aqui com a nossa forma de cookies Nossa, o cheiro tá muito incrível Olha que bonitinho que fica Fica com a carinha do coelhinho Vamos ver se ele fica gostosinho Hum Incrível Esse nota 10 certeza Maravilhoso É um sugar cookie Se não conhecimento É como se fosse uma bolachinha Doce E esse daqui Tipo que tem moranguinho Não tem gosto de morango É só tipo um sugar cookie Com a carinha Achei muito fofo Prático pra fazer com as crianças em casa Só coloca 12 minutinhos no forno Tá pronto Amei 2 dólares esse daqui também Uma caixinha que dá pra fazer aqui Eu acho que uns 18 Achei incrível Maravilhoso Foi nos meus preferidos Esse e o Oreo Eu acho que foram os meus preferidos Que eu com certeza compraria de novo E vou querer comprar antes que a Páscoa aqui acabar Mas então foram estes os nossos itens da Páscoa Um pouco decepcionante Páscoa dos gringos Então assim Galera do Brasil Aproveita por mim por favor Tá bom Me marca aí nos seus ovos de Páscoa Pra eu passar a vontade Então é isso Vou ficar aqui comendo meus cookies Terminando de ver o pôr do sol Me fala aqui de qual desses itens Qual desses foi o seu preferido É isso Super beijo pra vocês E a gente se vê no próximo vídeo Tchau 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 Tchau